que ele ia ter com ele, disse a Filipe, onde comparemos pão para este comer? Mas dizia isso para experimentar, porque já sabia bem o que havia de fazer. Filipe respondeu dizendo, 200 dinheiros de pão não lhe bastam para cada um deles como um pouco só. É um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, diz-lhe, Está aqui o menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? E disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se dois homens, pois os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomando os pães, havendo dado graça, o partiu pelos discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Amém? Vamos no seu lugar. É uma noite em que Deus pode mudar a forma que você entende de evangelho. É uma noite em que Deus pode tratar feridas. É uma noite em que Deus pode curar recepções. É uma noite em que Deus pode te projetar para ser um pão que pode alimentar multidões. É uma noite de célula, de celebração de célula. Você passou o mês todo, todas quarta-feira ou sexta, frequentando uma célula. E nessa noite é o dia de você festejar. É como se fosse o seu aniversário. É um culto especialmente para você. Você fica alimentando lá todo mês. E hoje é o dia de você pegar um bocado bem grande para chegar quarta-feira de novo e alimentar a outra. Eu separei essa parábola, ela fala muito comigo, essa passagem, esse milagre tão grande que Jesus fez. Nós ouvimos tantas pregações baseadas nesse texto e eu acredito que cada dia mais nós vamos ter mais mensagens envolvidas com esse texto e Deus vai lutar mais em relação a ele. Primeiro ponto que eu quero detalhar com vocês, que eu acho que é de muita importância, para mim é o primeiro ponto que é a necessidade. A necessidade é a fome. O povo está acompanhando Jesus pelos milagres e em um dado momento Jesus olha para a multidão e vê que eles têm fome. Havia uma necessidade naquele lugar. Jesus vê o povo que tem fome, porque o povo que tem fome não escolhe a fome que tem. Entenda que todas as vezes que você escolhe a fome que você tem, você pode morrer por ela. Entenda a necessidade que você tem de alimentar dele. Isso aqui é um ambiente de alimentação. Não para só por aqui, mas é um ambiente de alimentação. Alguns com fome tão interna, outros com fome mais externa. Alguns com medo daquela multidão, com fome tão expressiva. Outros com uma fome mais raça. Uns com tanta fome, outros com pouca fome. Mas o fato é que havia fome e a necessidade daquele ambiente era a fome. Será que muitas vezes você já chegou, traga para ir para a tua vida, em um local, dentro de uma igreja, dentro de uma célula, uma reunião com teu amigo e você teve fome? Não somente de fome material, física, biológica, mas uma fome no teu espírito. As vezes que eu estou envolvido em um ambiente que eu olho e a princípio eu acho que ele não está vendo a fome que eu tenho. Mas o texto diz que ele olhou e viu que ele tinha fome. Não esconda as suas fomes. Não esconda as suas necessidades. Se você esconder pela maquiagem, pela vestimenta, pela sua posição, ela pode te matar. Você é tão dependente, precisa de tanta desalimentação, você precisa ser nutrida por ele. E muitas vezes a posição que nós estamos, nós nos escondemos atrás disso e não declaramos a fome que temos. E você só pode ser sofrido por aquilo que você pede. Todas as vezes que eu escondo a minha fome, eu posso morrer por falta dela. Não esconda as suas fomes. Não pense que o outro vai ver o tanto que você está querendo Jesus. Não se preocupe com o que os outros vão falar com o tanto que você está alimentando esse altar. Põe para fora a tua fome. Põe para fora a tua necessidade. Jesus só pode suprir a tua necessidade a partir do momento que você expõe ela para ele. Ele já te viu. A princípio não fez nada, mas ele te viu. E já está cuidando de preparar aquilo que vai saciar a tua fome. Glória a Deus! É Jesus! Glória a Deus! Eu quero detalhar o máximo possível essa mensagem porque eu quero que você nessa noite saia daqui sabendo que você não pode esconder as suas necessidades. Jesus quer sarar a tua fome. Física, espiritual. Mas você tem que se expor, tem que se abrir. Ele tem que olhar para você e ver que você tem fome para que ele possa te dar algo que vai matar a tua fome. Primeiro ponto que eu quero detalhar com vocês é a necessidade. E a necessidade é a fome. Segundo ponto que me chama a atenção nesse milagre é o lugar. Lembra que o lugar é deserto? Não tem nem recurso para buscar o que alimenta essa geração. Pessoa já nesse lugar que é tão deserto que em algum momento é tão gelado à noite e em outro momento é tão quente de dia você fica transitando nesse lugar que é tão deserto e que às vezes a temperatura muda tão rápido de dia você está tão aconchegante, você está tão acalente você está tão fervendo com seus amigos com as suas proteções e chega a noite cai o frio cai a depressão cai o desânimo a falta de existência a vontade de existir o deserto é um lugar que você sempre evitou ir o deserto é um lugar que você nunca percebou para estar lá mas pelo mover da vida, pelos acontecimentos quando você se viu você já estava no deserto tem gente aqui vivendo no deserto e ele está lá na frente olhando para você só que como que você não te abre, não mostra a fome que você tem ele está te olhando por um plano o deserto vai contar de tudo que você projetou para a tua vida nem olha já cá dá sua atenção você tentou tanto não estar lá ele vai ao contrário das expectativas que você criou lá de estar mas de fato você está lá nesse deserto agora esse ambiente que muitas vezes é tão quente de manhã e tão gelado de noite te move e te deixa não ser muito mais claro porque andar no meio de uma multidão e se deparar com o deserto não é muito bom será que é o deserto das contradições de você mesmo? das lutas que você tem com a forma que você olha para a igreja com a forma que você analisa o Cristo que você serve será que Deus te levou para um ambiente não para mostrar quem usou opção na tua vida muitas vezes eu acho que eu vou entrar em um deserto e que para que eu possa entender e para que eu possa ver quantas pessoas estão comigo ei! deixa eu te falar uma coisa nessa noite o deserto não é para provar quem está com você é para provar quem você é para você mesmo é verdade Deus quer mudar vestido nessa noite Deus quer saciar pessoas nessa noite Ele falou muito comigo nessa semana essa mensagem eu quero saciar uma multidão que tem fome e que muitas vezes esconde a fome que tem eu quero mudar a pessoa de lugar ou ensinar elas a atravessar esse deserto no qual ela caminha mas de uma forma sustentada já ei! olha para cá uma coisa é você entrar no deserto com fome sem alimento fraco fraca outra coisa é você entrar alimentado outra coisa é você suprir por água que o mestre vai te dar é totalmente diferente o deserto que você vai passar o deserto é aquilo que você correu é aquilo que você sempre evitou estar e de repente quando você olha você foi levado por uma multidão você foi movido por um desejo e você está lá será que você é um desses que estavam na multidão? que seguia ele por tantas coisas e diversos desejos? muitos naquela multidão não estavam interessados em uma palavra a Bíblia diz que não seguiam pelos milhares mas Deus vai te tratar nessa noite Deus vai fazer conserto nessa noite Jesus, o pão da vida vai alimentar pessoas específicas nessa noite você poderia estar em tantos lugares mas de fato o Espírito de Deus te conduziu até aqui você poderia estar na sua casa você poderia estar no serviço você poderia estar viajando você poderia estar em tantos lugares mas o Espírito de Deus te conduziu para estar aqui porque tem um alimento específico para atuar primeiro é a necessidade grave isso a fome não esconda as fomes que você tem não esconda os desejos que você tem não esconda a vontade que você tem que se entregar a esse Cristo que está trabalhando na tua vida que você pode morrer pela sua necessidade e o segundo ponto que eu detalhei com vocês é o lugar tão deserto tão difícil de viver dentro dele tão complicado aqueles que eu desamino no meio dele aquele que eu posso gritar com ele as vezes me tira daqui eu sou melhor que meus pais aquele que eu entro para ser tratado como Moisés aquilo que eu sou abandonado para viver a minha o meu tratamento aquele lugar que eu sou discipulado aonde eu chego no particular dele e ele me morre ele me leva para o seu discipulado pessoal e lá eu sou tratado não fuja dos seus desejos ele vai te tratar e você vai sair dele muito bem aleluia oh Deus esse é o ponto que eu quero que você entra comigo que me chama muito a atenção nesse milagre é a decepção não gosto muito de falar sobre esse assunto mas a necessidade é a fome o lugar é deserto e a decepção é o terceiro livro que essa mensagem traz para nós a decepção porque eu olho para quem eu espero ter alguma coisa e de fato ele não tem para me entregar Jesus olha para a multidão vê que a multidão tem fome o lugar é deserto e ele faz uma pergunta para o discípulo e dizer dá a ele de comer dá você a ele de comer muitas vezes nós olhamos nos discípulos não sei se você vive essa realidade não sei se você já esperou algo de discípulo de líder de pastor será que em algum momento você esperou algo de outra pessoa e ele não tinha para te dar e você se decepcionou por causa disso e parou de andar diante do mestre é noite que Deus quer fazer tratamento é noite que além dele te alimentar além dele te ajudar a vencer o deserto ele quer curar e sarar algumas feridas aqui dentro dá dá você a ele de comer Jesus faz diz para ele o que ele quiser nós não temos muitas vezes você olha para cá muitas vezes você olha para o altar muitas vezes você olha para nós e quer algo e as pessoas não temos para te dar e isso te decepciona tem hora que é tão difícil ser líder tem hora que é tão difícil ser pastor tem hora que é tão difícil ser obreiro se esperam de nós algo e que eles querem se alimentar mas Jesus não vai te deixar você sem se alimentar essa noite ele tem algo especial para a tua vida muitas vezes você foi levada muitas vezes você foi levada a uma situação e você queria receber dele algo você olhou para mim você olhou para o Nelson você olhou para o pastor Ricardo você olhou para o pastor Santino e você queria algo dele naquele momento você olhou com Pedro talvez ele não tinha aquilo que te faz você queria comer você queria se alimentar e por isso você se decepcionou e agora você não tem relacionamento mais você não consegue mais falar com o pai você não consegue se alimentar mais das palavras saindo aqui porque a decepção tem deixado você com uma visão curta entenda discípulo também precisa se alimentar discípulo também precisa receber algo não se decepcione por causa deles são humanos uma hora vai falhar olha o paranócio que projeta algo que ah não vão errar não vão falhar vão ter sempre aquilo que eu quero e se decepciona por nós perdoa 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 que ele vai alimentar você não vai essa mágoa no teu coração perdoa nós perdoa aquele que fracasso e decepcionou não pare por um motivo não pare por nossa causa não pare porque o líder não te entregou aquilo que faz que você queria naquele momento não para não desista não para perdoa muitas vezes a roupa é o sistema é o que nós estamos envolvidos muitas vezes não conseguimos entregar para vocês de um fato é aquilo que você queria se alimentar mas eu tenho outro alimento perdoa perdoa porque é coisa de tratamento eu não tive no qual Jesus quer te dar algo totalmente especial mas você precisa deixar coisas para trás para que ele possa de fato tratar perdoa 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 por estar tão perto do mestre muitas vezes você olha para eles você olha para os líderes você olha para os discípulos por dormir perto dele por estar tão envolvido nessa obra e você quer algo que talvez ele não tenha para te dar não se decepciona é a decepção olhando para o povo olhando para a multidão e a multidão foca nos discípulos mas o discípulo não tem nada que já fala que ele faz assim tenha vocês a ele de comer e eles dizem que não tem o povo tem uma fome isso é expresso é visível no rosto dele mas Jesus quer mostrar uma fome que está encoberta agora é a fome dos discípulos eu vou alimentar vocês só um momento mas eu vou descobrir algo que está escondido que muitas vezes vocês olham e não vê discípulo também tem fome discípulo também precisa se alimentar coloque isso no teu coração noite de tratamento tem festa sim vamos gritar vamos glorificar vamos mergulhar nesse espírito mas Deus precisa fazer tratamento nessa noite porque você em algum momento se decepcionou perdoa não pare por causa de nós não desista por causa do seu líder entenda que Jesus uma hora ou outra vai dar o alimento para ele entregar para você mas é no tempo dele ele já viu já viu a necessidade já entendeu quem vai levar e está tratando agora a calma não queira as coisas no teu tempo não queira as coisas da tua forma muitas vezes querendo pressionar Deus eu quero agora eu quero agora eu estou com fome mas ele já viu e está dizendo você só espera que eu estou resolvendo a tua forma a tua pressa em querer o que eu vou lhe dar pode te matar perder a necessidade o lugar a necessidade e a decepção e o quarto ponto que eu quero ponderar com vocês é a surpresa Felipe olha e diz assim nós não queremos nada mas tem um menino que tem cinco pães e dois vestidos e diz aqui o menino de Deus cinco pães e dois vestidos tem sempre esteve lá no meio do povo como que Felipe vê o que o menino tem no sexto porque o menino não tem problema em mostrar o que ele trouxe ei olha para cá presta atenção para a tua vida não esconda os talentos e o que Deus colocou na tua mão para saciar outra multidão não pare não esconda não tenha dificuldade de expor aquilo que você tem que você vai esparar outras pessoas você vai alimentar uma multidão olha Deus não esconda o que você tem você tem talentos você tem capacidade o que está com você guardado no seu sexto por mais rápido que seja ou profundo ou esteja misturado pão com peixe peixe com pão se é muito se é pouco Deus só quer ver o que você tem para poder alimentar a outra multidão não esconda Felipe olha e diz eis aqui o menino que tem cinco pães e dois peixinhos Jesus fala assim se ele tem traga ele que tem não traga o que o menino tem porque senão o menino é seu traga ele com o que tem porque eu quero mostrar para todo mundo de onde está vindo o alimento que vai alimentar essa multidão eu quero mostrar para todos se é onde que está vindo o alimento para essa geração você crê nessa noite? isso é a surpresa sabe por quê? porque o que eu imaginava ter me decepciona não tendo aquilo que eu pensava que tinha para alimentar o que eu pedi me decepcionou não tendo e aquilo que eu não pensava ter me surpreende tendo é o menino como é que a tua mão quer dar uma palavra para a tua vida essa noite? se você crê Deus vai surpreender você essa semana ainda Deus vai surpreender você esse mês ainda vai vir de onde? vai vir de onde? vai vir de um lugar que você não imagina você vai ter surpresa você vai ter surpresa vai vir? de onde? mas de onde? não me tocou o telefone mas ele tem mas essa pessoa está me lidando não Deus vai surpreender a tua vida de quem? você não imagina ter vai te surpreender tendo é noite de milagre Deus está sarando está abrindo está alimentando e vai surpreender você a noite é de surpresa porque muitas vezes é uma parede afirma e está em outro eu estou do lado vivendo com discípulos eu estou do lado vivendo com líderes e eu desacreditei nele porque eu me decepciono em um dia Deus vai levantar outro para alimentar você e vai te surpreender é surpresa é noite de surpresa ele vai tratar o teu coração tirando você não imagina mas como? ele? não pode? ela? mas ela 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 se ouve ele? ele? ele vai me arrumar o que eu preciso? ele que vai lhe dar essa palavra de ânimo? vem de onde você você não imagina quebra eita agora eu sei que Deus está tratando pessoas nessa noite tem corações aqui que está sendo quebrado lágrimas estão rolando diante a face de pessoas aqui porque Deus está tratando e dizem que você você confiou no grandão você projetou da onde que vinha o alimento para a tua vida mas eu estou mostrando nessa noite eu vou te surpreender com a forma de eu agir em tua vida aleluia a noite é de surpresa então o primeiro ponto é o lugar o lugar é deserto o segundo ponto é a necessidade a necessidade é a fome o terceiro ponto é a decepção que muitas vezes te magoou te magoatou te deixou você tão ferida que você não conseguia nem mais fome mas o quarto ponto que eu quero ponderar com você mas acabando de falar é a surpresa ele te surpreendeu ele vai continuar te surpreendendo vai vir da onde você não imaginava ter ninguém imagina que o menino tem no meio da multidão algo que possa surpreendê-la você não imaginava que vai ser deslado você vai olhar e vai contar o testemunho ah, eu não acreditava eu imaginava que era um líder eu imaginava que era um pastor eu imaginava que ia vir um profeta eu imaginava que ia vir tão de longe ele falou assim vou te surpreender o menino vai te entregar viva isso que no ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite e é o último já vou pra encerrar ele pega os os pães estão misturados tudo embolado lá e levanta levanta e agradece levanta e entrega ao pai ele faz uma abençoa ele pega ergue e abençoa o que isso tem de revelação pra nós o que isso tem de revelação pra você ele titinou ele me titinou de lugares que ele tem mais via ei eu era um pão no meio de uma multidão dentro de um cesto afundado sem referência sem nome sem modelo sem família sem nada e ele me achou lá dentro você já se sentiu esse peixinho dentro de um cesto você já se sentiu um pão no meio de uma multidão perdido chacoalhado cada um que empurrava esse menino sem referência você tenta dourar o céu num árbitro você tenta buscar não achar referência você se encontra não tem família não tem pai não tem mãe você tenta buscar uma loja que não acha você é somente um pão no meio de uma multidão que não faz diferença alguma vem comer vem tenta pensar quantas vezes você esteve desde uma cesta tentando se achar quem choreu no meio dessa multidão toda que eu estou envolvido as vezes eu me senti sem poder para alimentar nem eu mesmo será que você já se sentiu assim? eu não sinto para nada eu só estou um pouco no meio dessa tão grande fome que eles querem eu não tenho mas Jesus pega traz para minha mão traz para minha mão que na minha mão vai ser diferente você era um pão você era um peixinho no meio da multidão mas na mão do mestre você é filho eleito você é separado você é menina nos olhos se deram você não é um pão perdido você foi achado pelo mestre que estava com o que você ele foi no poder batalha Deus está falando com pessoas que resistam nessa noite você não é mais um pedaço que não alimenta os outros esqueça disso que a boa sua vida o diabo muitas vezes falou no teu ouvido você não vai poder alimentar a próxima geração você não vai conseguir entregar minha palavra a mais você não tem mais poder moral e caráter para falar de mim para alimentar o outro é mentira ele te tirou e colocou na mão dele e além do mais ele ergueu você lá no alto ele te colocou e agora ele te apresentou ao pai e abençoou e agora você não é só mais um pão no meio de uma multidão dentro de uma cesta misturado pão e teixe e teixe o pão você agora é levantado exclusivo pelo mestre você em algum momento acha que não tem mais solução que não tem mais saída que você não bate a rota da tua vida que o seu nome já foi perguntado você era o nome de João agora você é o Zé não parou ele te achou e batia no quê? mudou mudou o pão por ser vindo continua sendo o pão você continua sendo o que você é mas agora abençoado agora você está na mão dele e quantas mãos você estava antes? por quantas mãos você passou tentando se rever tentando se levantar do meio dessa multidão agora você caiu na mão certa porque na mão dele um pão dois pãos três pãos alimenta a multidão graças ou com paz ex-co ai amém 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 preste atenção que o Espírito Deus vai falar com Deus com Deus amém 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 você poderia estar em tantos lugares mas o seu Instagram roxa pode falar com você vem atenção ele te pega te levanta lá em cima acontece uma coisa muito especial ele parte Parte pra quê? Pra que ele parte de você? Porque precisa limitar outros? Aí dói Tá bom quando eu tô levantado Quando eu tô fio erguido Quando eu tô no louvoro Quando as pessoas me reconhecem de longe Mas em dado momento eu preciso ser quebrado Em algum momento eu não posso ser o pão inteiro Pra que eu possa multiplicar os pedacinhos E alimentar o outro Ele é glória Ele machuca Você tá no teu quarto orando Chorando Dizendo Deus Eu não aguento mais Tá tão difícil Você tá orando pela madrugada Dizendo eu não aguento mais Droga, muda-me de roupa Muda-me de cidade Me levar ao outro lugar E ter repito o teu tesouro e torta Uma pessoa dizer Ei Não há por mim Ei, me dá um conselho O que você diz? Mas é eu que tô quebrado É eu que preciso de tratamento Como vem em mim Como vem buscar Eu tô pra desistir Mas você fala Você dá um conselho Dez minutos no telefone É pessoal Ai, que bom Que bom que você falou comigo Que bom que você me ouviu Eu tô todo aliviado Aí você fala assim Ai, então eu entendi Por que eu tô sendo quebrado É porque eu tenho que alimentar outro O meu pão tem que ser buído E dar um momento Pra poder alimentar outra geração É, 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 é É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é É Você quer desistir Você quer parar Você quer abandonar tudo E uma vez eu achei você pra ser O meu contorno desanimado Eu quero desistir E você olha pra ela e fala assim A vontade de dizer a mesma coisa A vontade de jogar a toalha no chão De abandonar a casa De abandonar a cidade De impor nesse mundo Morar em Marte Mas o Espírito vale a você Quebra Dá um pedacinho teu pra ele Para ele Alimenta ele Alimenta essa geração Não para Se quebra Se permita ser quebrado Pra não Alimentar outro Ele toma um bem alto E eu vou alimentar outro Fala comigo Eu vou Alimentar outro Eu vou Alimentar outro Nem que eu cheguei quebrado Mas eu vou Alimentar Vamos Passar pela minha vida Eu não vou aceitar Só ser bem-vindo Só ser abençoado Mas eu vou Alimentar de ser quebrado E um pedaço meu Vai alimentar outro Um pedaço que vai tirar de mim Vai alimentar você Um pedaço que cabe O pastor Vai alimentar uma igreja Com lágrimas Com choro Com gemidos Porque o partir machuca Você sabe o que eu quero dizer Você sabe o que é esse partir A vontade A vontade de abandonar o mar A vontade de desistir De tudo Mas você vai ser partilho Pra alimentar o outro Você precisa Se permitir Ser Multiplicado A multiplicação É a única forma Do bichamismo crescer A multiplicação É a única forma Da igreja cumprir o propósito Tendo na terra Mas você precisa Se permitir Ser quebrado A noite é tua Eu quero que você fique em pé Se permita Eu sei que Que você Que você está com pressa Que você queria que Ao momento que ele olhasse Ele estava você Já que chamasse Eita Você queria que Ao você lutar no desceco Que Jesus se olhasse Para você E te trouxesse Para frente E te alimentasse Mas ele Te derrubou Eu estou te vendo Eu estou tratando Do discípulo Eu estou tratando Do decepcionado Eu estou dando recompensa E honra Aquele que trouxe algo Que é o menino Que é a surpresa No momento E agora eu estou Erguindo você Que é aprender Ei, olha aqui Você está se erguido Não mudou Você só porque está em vivo Continua sendo pão Continua sendo peixe Você está se erguido E a gente está te colocando Você lá em cima do anjo Você vai receber isso Quando você faz isso Você erguido Ele está se levantando Na mão do anjo Ele está se erguendo Ele está se erguendo E você não muda E você não muda Porque está lá em cima Mas e agora Vai te quebrar um pouquinho Porque tem que alimentar Outra geração Não é só para você A salvação Não é só para você O ministério Não é só para você Essa igreja Tem pessoas lá fora Precisando de um pedaço Precisa de um pedaço Que é tempo Se permita Ser partido Se permita Eu vou te fazer um convite Essa noite Quando os irmãos cantam Quero te fazer um convite Muito especial Quero tratar três tipos De convite Nessa noite Três classes De sentimento De necessidade Diferente E conforme eu for liberando A oportunidade Eu quero que vocês veem Não venha só porque Eu estou chamando Só porque você Sentiu constrangido Venha porque você Está em uma necessidade E não esconda A tua necessidade Porque todas as vezes Que eu escondo A minha necessidade Eu posso morrer Por falta Eu posso morrer Pela flor de cinto Eu posso morrer No deserto Se eu não me alimentar A decepção Pode me matar E eu posso não receber A surpresa dele E não ser levantado Pela mão Porque ele quer partir você Para alimentar o homem Você já está sarado Você já foi empurrado Você já recebeu fogo Você recebeu um baque Do espírito Na tua vida Agora chegou A hora de repartir Está tão difícil Está me olhando Tanto pela madrugada Está machucando Pai Esses pedacinhos Continuam de mim Está comendo muito É Entenda Tem vida Sendo estalada Tua filha Quero lembrar Nesta noite Primeiro Aqueles que estão Com muita fome Aqueles que Em algum momento Acham que não precisavam Mais alimentar Ou tentou Se alimentar E não teve A oportunidade Para o Senhor Chegar nesse ponto Quero fazer O primeiro convite Tem alguém aqui Eu sou meio Que ainda não entregou A tua vida Que tem tanta fome Que lá na cama Lá no travesseiro Lá no quarto Sozinho Quando você está No banheiro No banho Você sente aquela força Aqueles espíritos Constrangeiros Que diz É Vem para mim Eu tenho mais Para te alimentar Nessa noite De cada vez De convite Você De cada primeira vez Tofando o teu coração Toma as mãos Tá bem Toma as mãos Mas eu quero Esse alivio Eu quero Esse pão Eu quero Te oferecer Jesus Nessa noite Eu quero Te oferecer Jesus Um pão Da vida Quem é o primeiro A pessoa Que tem que A pessoa Liga Que se responde Eu quero Ter uma boa A oportunidade Que é a única O amor É Que você Vai O amor Espírito Já vai Você Se você Tem que Com a Média Se você Sem necessidade E O próximo Vai Perder Esse pão De não Vou Ajudar Eu te De não O amor Que é Deus Que é Deus Que é Ajudar Se você Ajudar Se você Ajudar Vai Ajudar Vai Ajudar O Deus Vai Salvar A vida Vai Alimentar Se você Ajudar Tão Tão Especial E Ajudar 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 Aqueles que decepcionou Aqueles que por estar tão querendo algo Dos discípulos Muitas vezes Passou por um desigualdade tão grande O deserto assomou Machucou Nessa noite nós vamos morar Nessa noite Deus vai se salar Nessa noite eu quero Te elevando O que está nessa noite Quem quer se salar Nessa noite Quem quer lutar Quem quer ser reconhecido Muitas vezes não quis algo Que eu não tive E por isso eu quis sacrificar As pessoas Você que tem um homem Você que foi decepcionado Você que deu uma surpresa Eu quero convidar o aquele O que é uma surpresa Aquele que é uma surpresa essa semana Que acredita Tem que acreditar Que a surpresa vai vir Da noite O que é um lugar de você Não me imagina Acho que deseja a multidão É aqui que Deus faz Usar quem Ele quer Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem